Falo com você em pensamento Conto as coisas do meu dia, da minha vida No meu coração eu conto as horas e as melodias À espera do momento de ir além da ilusão Na minha vida não me encaixo sem você O marzinho da tua falta transbordou Vem calmar meu grito, mudou Meu grito, mudou de amor A verdade óbvia da tua falta É difícil de se revelar Se eu me calar, eu moro em círculos Eu cedo aos vícios À espera do momento de ir além da ilusão Meu grito, mudou de amor Vem e erra comigo Diz que esse grito também é seu Faz do erro nosso, te doutor Para tudo pra ser meu Na minha vida não me encaixo sem você O marzinho da tua falta transbordou Vem calmar meu grito, mudou de amor Meu grito, mudou de amor Vem calmar meu grito, mudou de amor Vem calmar meu grito, mudou de amor Dar mais querido, mudou de amor